Você senta com essa mesa, olha isso mamãe, que coisa mais linda, vai aprender a fazer esses biscoitos que são deliciosos, você vai montar direitinho esse biscoito e também a nossa queridíssima, a nossa querida Daniela vai ensinar a pintar cada um. Você imagina você fazer isso agora pra Páscoa, na verdade você pode fazer isso o ano todo que você vai ser o maior sucesso. Então, olha aí, cadê os, olha eles aqui, falei, cadê os bonitinhos aqui? Tira eles aqui, coloca eles aqui pra eles ficarem bonitinhos, Tio Santos, é? Gostei, gostei. Nossa querida Cíntia, seja muito, Daniela, seja muito bem-vinda, viu meu amor? Muito obrigada. Você sempre realmente nos surpreendendo com essas coisas lindas, né? Muito obrigada. E fáceis de serem feitas, né? Fáceis, Celeste. Esse que eu vou ensinar a fazer hoje é sucesso de venda pra criançada pintar. Inclusive eu trouxe o kit pronto pra você pintar, viu? Olha, ela já me conhece, ela já me conhece, a minha querida Dani, ela já me conhece, ela sabe que eu gosto de participar, eu gosto de fazer, porque se eu sei fazer, você aí de casa com certeza vai arrasar. Agora... Vamos começar com a massa, então? Vamos, mas eu vou primeiro dar a receita pro pessoal de casa. Certo, certinho. Eu dou sempre esse tempinho, Dani, pro pessoal pegar a caneta, o papel, tirar foto, viu mãe? Como é que é? A gente aqui dá um tempinho pra poder tirar foto, pra pegar, anotar. Mamãe fala assim, olha, você faz muito rápido, fala rápido. Então eu tô falando bem devagar pra você, pra você realmente arrasar aí o ano inteiro, né? Sim, o ano inteiro. Essas bolachinhas você pode... O ano inteiro, pra aniversário, chá de bebê, até casamento a gente faz bolachinhas. Que coisa linda. E só lembrando, Dani, como é que você começou tudo isso, essas maravilhas e dessas bolachinhas aí? Eu comecei presenteando meus familiares no Natal, amigas, com bolachinhas, e aí começou a ter procura, o pessoal começou a gostar e eu resolvi fazer pra vender e nunca mais parei. Deixa eu ver se a minha irmã vai saber fazer, porque ela pode ter uma opção aí, né, Cissá? Uma segunda opção aí, mamãe, olha, que você gosta da cozinha. Hoje é aniversário da minha mãe e nós temos o privilégio de tê-la aqui, tá bom? Não, olha aqui, ó. Biscoito amanteigado sabor cacau. Fácil, fácil, fácil. Meio tablete, tá? Tá na tela. Ela precisa estar bem grande aqui, porque como eu não enxergo, então aqui não tem erro. Né, Jairo? Não tem erro. Cíntia, você viu? Gostoso de fazer, fácil de ler. Ingredientes. Meio tablete de manteiga. Isso. Uma xícara de açúcar. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Uma xícara bem cheia de cacau em pó. Um ovo. Uma colher de sobremesa de essência de baunilha. E a pitadinha de sal. Isso aí. Essa pitadinha de sal que tem todas essas bolachinhas. É importante essa pitadinha de sal? Por quê, Dani? Ela é importante porque ela dá aquele toque especial no final. Ela não é essencial. Tá, não vai diferenciar do sabor, né? Ela não. Ela vai diferenciar no sabor. Mas é aquele toquezinho leve. É um toquezinho. Isso, aquele agrado. Não é por causa da receita, não. Não, não. Pra fazer pôr, dar ponto. Nada disso, né? Nada disso. Então nós vamos começar já. A gente vai começar batendo a manteiga com açúcar, que eu já adiantei o processo aqui. Certo. Pra mostrar pra vocês qual que é o ponto que a manteiga precisa estar. Hum, eu vou pegar até uma colher aqui. Pode pegar. Aqui, ó. Só pra vocês verem aqui. Colher não. É, menina. Aqui. Pronto, ó. Olha aqui, ó. Bem durinho, né, Dani? Isso, ela fica fofinha. Fofinha, fofinha. É o ponto fofinho. Vou pôr o dedinho. Pode pôr. Fofinho. É fofinho mesmo. É fofinho. Eu gosto. Tipo como se fosse uma nuvem. Hum, Luquinhas. E é manteiga. Essa basezinha já ficou boa. E é manteiga pura, não margarina, tá bom? Tem que ser manteiga. Tem que ser manteiga. Perfeito, perfeito. Agora nós vamos colocar o ovo, certo? Então, ó, dica, sempre abre esse ovo antes pra não ter surpresa. Lógico, porque senão, de repente, mamãe sempre fala. Abre antes, não vai pôr na sua receita, porque de repente o ovo tá quebrado, tá estragado e estraga toda a receita, né, Dani? Exatamente. Então vamos lá. E meia e uma colher de sobremesa de essência de baunilha. Como eu tô usando uma colher aqui grande, eu vou colocar meia colher. E a colherdinha, tá, tudo bem. Pra dar aquele saborzinho, aquele aroma especial. E ele fica com aquele cheirinho bom, né? Já tá sentindo, não tá? Sim, sim, muito bom, muito bom, muito bom. Ótimo. Vamos lá. A gente fez isso, a gente vai dar uma batidinha rápida. Só pra misturar esse ingrediente. Vamos lá. Fácil. Viu como é fácil? E é sucesso, né? Sucesso. Esse biscoito que eu vou ensinar hoje é um dos que eu mais vendo, tanto na Páscoa quanto no Natal. Qual é o custo dessa sua receita? Cada biscoitinho desse vai sair por volta de R$ 1,50. Tá. Vamos lá, agora vamos colocar a farinha. R$ 1,50. Cada um? Cada um. E você vai vender o kit que eu vendo, que vem quatro biscoitinhos, você vende a R$ 20,00. R$ 25,00 você pode vender naquela caixinha que a nossa querida Cíntia vai ensinar. Nós vamos compor hoje, nós estamos compondo o nosso programa justamente pra te dar essa ideia aí, pra você fazer, pra você vender e de uma forma, coloca todo mundo pra trabalhar. Né? Isso aí. Agora você... Então já coloquei aqui os secos. Certo. A gente vai bater devagar, porque essa massa não pode sovar, tá bom? Ah, tá bem devagarinho. É. Perfeito. Ó, bem devagarinho. Deu aquela batidinha. É como se fosse aquela, um up só, né? Isso, ela vai ficar uma massa levemente farelenta, você vai perceber isso. É um pulsar, sabe aquela, aquela onde tem um liquidificador pulsar? É exatamente o que você vai fazer, certo Dani? Certinho, aí ó, tá vendo que ela tá farelenta? Só que isso aqui ó, esse é o ponto. Esse é o ponto? Exato, porque o que você vai fazer? Você vai juntar isso aqui ó, na mãozinha agora. Perfeito. Você vai juntar. Olha que delícia. E vai perceber ó, que já é uma massa, olha só. Já consistente, já virou bolachinha já. Já virou? Firminha, essa massa aqui, a gente vai colocar dentro de um saquinho pra alimentos, pra abrir essa massa, certo? Perfeito, lindo, lindo. Eu vou pegar uma massa que eu já tenho aberta aqui pra vocês. Lógico, dá que é essa aqui pra mim. Obrigada. Deixa eu experimentar, sabe por quê? Eu preciso experimentar, né mãe? Mamãe fala, tem que experimentar, né mãe? É gostoso. Mamãe faz a batedeira, a gente sempre experimenta. Vamos ver se tá boa mesmo. Depois eu mesmo vou fazer a bolachinha. Santo, 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 santo. Depois eu mesmo vou fazer a bolachinha. Jairo, eu diria a você que está delicioso. Cíntia querida, maravilha aqui. Nós vamos fazer um sucesso com a sua caixinha, colocar essa coisa linda. Vai mesmo. Cíntia, então, R$ 1,50. Essa massa que a gente abriu, ela vai ficar na geladeira. Quanto tempo? Tirou da batedeira, só pra o pessoal entender. Tirou da batedeira, abriu a massa, ficou assim. Seis horas na geladeira. Seis horas, perfeito. Essa é a parte mais difícil. Aí a gente vai usar os cortadores que estão ali, olha. Hoje eu trouxe cortador de ovinho e de patinha de coelho, porque é Páscoa, certo? É Páscoa, tem vários dessas forminhas, né? Sim, mas se você não tiver, você usa a pontinha de uma faca e corta sem problema nenhum. Eu já fiz muito biscoito assim. Perfeito. Olha só como é fácil de cortar. Nossa, deixa eu cortar, deixa eu cortar. Vai lá. Deixa eu cortar. Jairo, você tem essa habilidade toda? Que coisa linda. Olha que coisa... Santão, eu sou demais de habilidosa. Que coisa linda, só tá difícil de eu tirar, mas ó, ponto. É que ela tá bem geladinha, mas tá, ó, ponto certinho. Mais um, ela vai fazendo aqui. Enquanto você vai tirando, você viu que fácil, gente? Não é nada complicado. Agora nós vamos até a nossa querida, a nossa querida Cíntia. Eu até já vou, sugerido pra ela, a nossa diretora aqui, eu já vou levar, você vai terminando. Vou assar agora. Até o final, vai assar. Agora eu vou assar. Perfeito. Os nossos potinhos aqui, nós já vamos colocar dentro da caixinha, que é essa, esse aqui. Olha que coisinha linda. Então você imaginou, você fez todas essas bolachinhas, que são deliciosas, e agora nós vamos lá pra Cíntia colocar essas caixinhas aqui dentro, melhor, essas bolachinhas que já estão nesse, nessa embalagem, dentro dessa caixinha, dessa maravilhosa, queridíssima, nossa querida Cíntia, que é artesã, que faz coisas lindas, lindas, lindas. Hoje é um dia muito especial, que eu sei que a mamãe da Cíntia está aí, e a minha mamãe, que foi uma surpresa, que ela chegou aqui, que ela vai, ó, que delícia. Tá emocionada. Exatamente. O que nós vamos aprender hoje, Cíntia? Hoje nós vamos aprender a fazer uma caixinha, porta bombom ou porta bolachinha, igual a essa daqui, só que na cor de rosa. Perfeito, ó, pra você aí, vai montar todas essas bolachinhas e é pro ano todo também. Sim. Aí ela vai dar sugestões pra você. Daqui a pouquinho eu volto aqui, tá, Cíntia? Pra gente contar da sua vida, como foi os seus dias aí até chegar aqui e você vai ensinar. E agora nós temos ele aqui, que ele é uma simpatia, ele é uma elegância, ele vem todo charmoso, o nosso querido Jairo já está aqui pra falar do BBB. O BBB tá pegando fogo. É isso aí, Celeste, mais uma vez. Ó, meu amor, você tá bem? Muito obrigado, eu tô ótimo. E agora melhor ainda na sua companhia e você falou de elegância, olha só, você tá elegantérrima hoje, viu? Muito obrigada, vocês merecem aí, o pessoal aí de casa, todo mundo merece nós estarmos aqui e darmos o melhor, que é essa a nossa proposta do Mulher 360. Vamos começar, porque tem muita coisa boa aí, né, Jairo? Tem muita coisa pra gente falar hoje, mas primeiro eu queria te parabenizar pelo programa. Obrigada. Porque realmente assim, é um empreendedorismo nato, né, pras mulheres. É verdade. Eu vi você ali na culinária, falando um pouco da culinária, já veio pra aqui pro artesanato e se unindo tudo dá pra fazer aí uma boa fonte de renda, né, pra mulher que tá assistindo aí o 360. É verdade, é uma saída pras pessoas, né? Enquanto vocês estão aí pensando no que fazer, vai escutando, vai fazendo junto e escutando as fofocas. Isso aí, dá pra fazer isso enquanto tá rolando o paredão, viu? Certo. Vamos começar então falando do paredão do BBB? Bora, do paredão, paredão, paredão. A gente já tá chegando aí no décimo segundo paredão, né, do BBB. Ih, agora, e agora? Chegando a reta, quase final, né, porque o programa acaba agora em abril. Ah, é mesmo? Acabou em abril, mas olha só, tá dando o que falar, por quê? Esse último paredão agora, acabou que a Yasmin, né, foi aí a indicada pela Beatriz, que é a líder, tá no paredão e o pessoal aqui fora estava esperando esse momento, né, porque a gente, quem acompanha aí sabe daquela relação que ela tinha com a Vanessa Camargo, as duas acabaram, né, criando um ranço aqui fora, dentro da casa e aqui fora também. Que elas são belezinhas, elas não combinam com aquele lugar, né, mamãe, mamãe, e falam, ah, elas são muito delicadas, né, então tudo bem. Demais. Quem é que vai, qual é o seu poupete, Jairo? A Yasmin, com certeza, enquanto você tava ali, até entrei aqui na enquete do UOL, olha só, a Yasmin, gente, já tá com 76%. Tá brincando, então vai sair. De intenção dos votos, o Lucas, que é o outro que tá no paredão também, que ele foi, caiu no paredão por conta de ter desistido, né, da prova do líder, que tá com 18%, e a Isabelle, que acabou sendo indicada aí pela Pitel, que tá imunizada aí por conta do anjo. Imunizada, tá imunizada. Tão jogando bem, tão jogando bem. Tão jogando bem, o Matheus se livrou, né, por conta da prova bate e volta, então tá fora do paredão aí. E o Davi? E o Davi segue firme no BBB, acredito que é o grande favorito aí, né, apesar de eu ter umas ressalvas, eu acho que ele é um pouco chato, né, mas é um jogador nato dentro do programa. Ele é um jogador, ninguém dava nada por ele, ele começou manso, tal, virou o jogo, agora tá sendo meio... Tá tudo dividido, né? Tudo dividido. Tá dividido, quem ama, ama, quem não gosta, não gosta dele mesmo. É engraçado como as pessoas aqui fora, elas abraçam e ao mesmo tempo também, quando elas não querem, né, se juntam e não tem jeito. E o Matheus? Tocemos foto dele também, a próxima, olha lá o Matheus, olha lá o Matheus. É, o Matheus então, essa foto aí, o que acontece? O Matheus, ele revelou, né, realmente as intenções dele com a Isabelle, porque quem acompanha o programa, vê que a Isabelle tá ali um pouco, né, caidinha pelo Matheus. É, caidona, eu já tô achando que ela tá caidona por ele. E a Beatriz, como não tem papas na língua, foi e perguntou direto pra ele, falou assim, o que você acha da... É da Isabelle, gostei, gostei dela, gostei. Só que ele falou que ele teve um relacionamento, né, com uma outra participante lá dentro, e ele falou que por conta desse relacionamento que ele teve, por respeito a ela, que pela Isabelle ele tem só a questão ali de amizade mesmo, mas eu acho que ainda vai rolar alguma coisa até o fim do BBB aí entre esses dois. Eu também acho, eu também acho, mas é melhor assim, não se exponha tanto assim. Vamos lá na terceira foto lá, o que que está acontecendo? E aí, o que que tá acontecendo aí? Então, isso aí criou-se uma teoria da conspiração dentro da casa, porque a Beatriz teve essa história, né, de quando ela tinha aquela fase dela mais pobrinha, que ela tinha vontade, ela contou uma história que ela tinha vontade de ir no McDonald's, né, e quando foi com uma outra pessoa, e agora a produção do programa fez essa charge, colocou lá no programa, e as pessoas dentro da casa já estão achando que é porque ela é a favorita aqui fora. E que a produção do programa tá tentando passar um pano ali, tá tentando fazer com que ela cresça mais ainda, só que na verdade não tem nada a ver. Acabou ficando parecendo isso, mas não tem nada a ver, né, por conta justamente da história dela lá, né, com relação ao McDonald's. E a ex do Buda, mãe do céu! E agora, mãe, olha a ex do Buda, do BBB, minha mãe não perde um BBB. Mãe, é um babado. Gosta de BBB? Adora! Ela fala, esse tem que ficar, esse tem que sair, mãe? Aí, olha a transformação. Nossa! Ela ficou totalmente... Eu até brinquei com a Fabiola Raipert essa semana, eu falei, Fabiola, a transformação dela ficou na tua cara, é trigêmea agora. Fabiola, linda, minha amiga do coração, ó, Fabiola, ó, beijo pra você, Fabiola, ó. E ficou muito linda, né? E o engraçado que essa é a questão do Buda no paredão, porque muita gente achou que ele iria sair nesse paredão justamente porque as pessoas querem ver o que vai acontecer nessa situação da relação com a mulher dele, né? Porque ela já não quer mais, já tirou as coisas dele. Nossa! Ele não tá nem sabendo, né? Ele não tá... Mas a Pitel, eu já liguei que ela já tá meio que... Ligada nisso, né? Ligada nisso daí. Ele comentou, né, ontem sobre a questão do... No domingo, sobre a questão dela não aparecer no vídeo do Anjo no sábado. Então, ela já meio que ficou ligada do que pode estar acontecendo aí. Agora a mulher dele, agora, ex, 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 ex. Agora é ex. Agora ela tá bonita, ela se transformou. É isso que você tem que fazer, se transformar. A palavra transformação tem muito a ver com o nosso Mulher 360, por isso que eu gosto muito. Se transformar, se renovar diariamente. É, então, inclusive ele ficou meio que... Ele se próprio questionando, né? A ausência dela no vídeo. Ele também ficou com a pulga atrás da orelha. Acho que a gente tá passando até o videozinho aí do momento. Ele ficou meio com a pulga atrás da orelha, porque que ela não apareceu no vídeo. O que que tá acontecendo lá fora? Ah, meu filho, tá acontecendo tudo aqui. Então, na cabeça dele, ele tá achando que ela não quer ser exposta. Ai, que bonitinho. Você não tem noção do que a sua mulher virou, meu bem. Artista de cinema, tá mais famosa que você. Tá mais famosa que ele. Qual é a próxima, Jairo, querido? Vamos falar de Jojo Toddynho? Jojo? Jojo Toddynho, uma sumidade, né? E sempre tá causando aí nas redes sociais. Ah, mas ainda tem... Vamos falar dela, mas depois a gente volta pro Buda, tá? Isso. Fala da Jojo. Sempre acontecendo, né? Sempre tá causando aí nas redes sociais, porque acontece. Dessa vez, ela apareceu aí, né? Pousou com um fuzil, né? Com uma arma, né? E os pessoal nas redes sociais aí começaram a criticar bastante, justamente por conta dessa situação. Ela disse que ela foi convidada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a sair candidata agora nas eleições de outubro. Uh! É, desse ano, candidata vereadora. Então ela começou a fazer uma... E o pessoal na internet começou a fazer essa junção, né? Tá. Por conta dessa questão aí das armas. Mas eu acho o seguinte, é... Acho que ela pecou nisso daí. Porque a gente luta tanto, né? Por essa questão de armamento, né? É verdade. De acabar... Ela deu uma exagerada agora, né? Eu acho que ela exagerou um pouco agora. Tudo bem que ela é sempre muito polêmica, né? Muito autêntica, mas eu acho que tem coisa que a gente tem que ponderar, né? É verdade. Qual é a outra, a última nossa fofoca? Então, quer voltar no Buda lá? Como você... Não, não precisa. Pode, pode seguir. Pode seguir. Porque a do Buda era justamente aquela questão que ele tinha, né? Questionado a ausência da esposa dele aí no reality. Tá. Agora vamos falar da família do Daniel Alves. O que acontece? O Daniel Alves, né? Que todo mundo acompanhou o caso dele aí. Foi condenado lá na Espanha por, né? Assédio. E surgiu aí uma notícia que é fake news, tá, gente? A gente já levantou é fake news. A assessoria dele também já deu pronunciamento aí, dizendo que ele tinha morrido. Que ele tinha falecido lá na Espanha. Que que é isso? Que que é isso? Só que é uma notícia falsa. Já foi desvendado isso daí. A própria mãe dele tentou entrar em contato com a polícia lá da Espanha também, pra ver como que tava essa situação. Mas a assessoria já veio aí falar pros fãs que tá tudo bem com ele. E tá tudo certo. Não aconteceu nada disso, que é uma fake news. Olha, então, guarda mais algumas fofocas. Tem muito mais aqui, hein? Porque daqui a pouquinho nós vamos estar naquela mesa deliciosa. E eu quero anunciar aqui o nosso presente pra vocês aí. Presente da Rede Brasil. O nosso queridíssimo, o nosso querido Padre Alessandro. E estreando amanhã, 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 aqui pela Rede Brasil. O nosso Padre Alessandro Campos, ao vivo. Terça às 20 horas. Olha, nós temos um VT mostrando. Primeiro que ele é belíssimo. Ele tem um carisma. Ele é bonito. Ele é elegante. E vai fazer da sua noite, assim, as noites da Rede Brasil, mais, assim, um sucesso absoluto. Eu não tenho dúvida. Nosso queridíssimo Padre Alessandro, estreando amanhã, às 20 horas, aqui pela Rede Brasil. Olha o VT. Dá só uma olhadinha o que está esperando aí. O que vocês vão esperar do nosso queridíssimo Padre Alessandro Campos. Dá uma olhada. Nós vamos ver, olha. O programa favorito do Padre Alessandro Campos está de volta. Agora, aqui, na Rede Brasil de televisão. Nesta terça, dia 12, a partir das 8 da noite, ao vivo, estreia o programa Padre Alessandro Campos. Muita música, celebração, diversão e informação com o religioso que conquistou o Brasil. Do meu grande estado eu nunca saí, meu lindo planalto eu já perdi. Programa Padre Alessandro Campos, terça, 8 da noite, na Rede Brasil de televisão. Não dá pra perder. Não dá pra perder. É amanhã, às 20 horas, aqui pela Rede Brasil, o nosso querido, carinhoso, bonito, só vai ser sucesso, sucesso absoluto, do nosso Padre Alessandro Campos, amanhã. Você não vai perder, né, Cíntia? Não, tô lá. Você não vai perder, eu sei que a sua mãe é fã número 1. Sim. Minha mãe, então, se souber que ele tá no cenário do lado aqui, meu Deus do céu, ela vai correndo pra lá, ela acha lindo. Com certeza. Agora, linda, linda, linda vai ser essa caixa. Essa caixa bela aí, toda pintadinha, toda delicada. É, vai ser igual a essa daqui, ó. Ah, igual essa aqui. Isso, isso aqui no tom corde rosa. No tom corde rosa, é, páscoa. Pode variar tudo, né? Sim, a pessoa pode fazer no tom que ela quiser. Tá legal. E é uma caixa acessível, porque hoje a economia no país, né, tá complicado. Então, eu trouxe um tema, uma caixinha que qualquer pessoa pode fazer, tá? E pode colocar um ovinho de páscoa. Depois, Santo, me dá um ovinho aqui que eu quero colocar nessa caixinha. Qualquer ovinho, ela vai montar pra mim? Sim, Dani, monta pra mim um kitzinho bem gostoso de chocolate pra gente colocar nessa caixinha. Ela é pequenininha, essa caixinha. Vai lá. Lembrando, o MDF, ele vem assim, cru. Então, eu adiantei aqui a caixinha com uma camadinha de tinta acrílica na cor pérola, marfim, um tonzinho claro. Essa pintura pode ser feita com esponjinha, ó. A esponja que a gente tem em casa, que é de lavar louça. Qualquer pessoa pode ter, tá? Então, você vai pegar a cor clarinha, vai passar aqui na caixinha, fazendo movimentos de, assim, ó, rodando. Eu posso fazer? Pode, quer ver, ó. Olha aqui, a minha irmã, Cecília, que está aqui nos assistindo, ela é super habilidosa, ela adora artesanato. Ela faz pra, não pra vender, mas ela faz, ela faz, ela trabalha com fantasias, mas ela também faz artesanato, ela faz muito, todo mundo quer que ela venha, mas ela não tem tempo. Está aprendendo mais um pouquinho. Mas ela vai aprender mais um pouquinho dessas caixinhas. Minha mãe, então, é uma paciência, minha mãe tem, né, mamãe? Minha mãe tem uma paciência. Aqui, Celeste, ó. Você vai pegar, vai fazer movimentos, ó, circulares, ó. Ah, beleza. Onde você vai preencher. Essa está pronta, já. Bom, é, já está feito outro passo. Vem, Santinho, vem, vem, meu amor, vem. Vem, entra aqui. Lá, 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 olha que bonitinho esse santo, gente. Gosto demais desse santo, gosto de todos. Isso, aí você vai preenchendo a caixinha toda. Olha aqui como que eu... Mãe, olha como eu estou linda aqui. Ah, mamãe. É, eu saí da sua barriga, mamãe. Molha aqui mais um pouquinho pra pegar mais um pouquinho de tinta. Olha que linda isso. É, minha mãe, minha mãe, minha mãe é muito habilidosa. Ela tem uma paciência pra fazer isso, minha mãe. Que gostoso. E fora que é mais higiene mental, né? Nossa. Agora, é claro que aqui nós estamos dando só uns detalhes. Isso, é. Porque ela vai ficar assim, ó. Ó, nós vamos dar aqui, ó. Só pra dizer que eu estou fazendo, Jairo, você gosta de terzanato? Então, você vai aprender também, né? Porque sempre uma renda extra é bom, né? Sim. É, faturar é sempre bom. Ó, vamos passar pro próximo passo. Vamos colorir. Então, a pessoa vai terminar de fazer. Isso, terminar aqui bonitinho. Ela vai ficar dessa forma. Ah, agora que eu vi, você cortou a esponjinha, ó, gente. Ó, tá vendo? Isso, pequenininho. Legal, pequenininho. Tá assim. Você ia usar o grande, Círio? Não é o grande, é pequeno. Ó, agora eu vou pegar a cor escolhida. Passe atenção, Cília. Passe atenção. Que foi o cor de rosa. Aí eu venho aqui com o meu pincel. Vamos pôr essa daqui um pouquinho na água pra... Ó, pra tirar tanto. Ó, pincel úmido. Eu dou uma aguadinha aqui na tinta. Tá. Certo? Pra ela não ficar tão densa. Venho aqui, ó, na lateral da caixinha e passo. Ó, Bílida. A técnica. Ela tem uma delicadeza, Cíndia, pra ensinar. Você dá aula, né, Cíndia? Dou há 25 anos. 25 anos? Sim, sim. Você tem uma escola? Eu tenho uma loja. Ah, na loja. Eu tenho uma loja. Então, na loja vende todas essas tintas. Todo esse material. Olha, que legal. Pode falar o nome? Claro. É, Ateliê Malaguti. Nós estamos em São Bernardo do Campo. Que deles... Aí você dá a aula, tudo direitinho, qualquer idade. Qualquer idade. É mesmo? As senhorinhas adoram. Ah, eu imagino. As senhorinhas, tá na hora de você aprender a fazer um artesanato, viu, dona Diná? A mesma esponjinha, eu pego ela aqui, úmida, venho na partezinha que eu já pintei e vou riscar, ó. Ah, não acredito que é essa. Essa é uma técnica? É, uma pátina riscada. Então, ó, vou formando os risquinhos aqui, ó. Dá pra ver? Que é o mesmo que tem aqui, ó. Deixa eu fazer eu, Cíntia. Deixa. Vamos ver. Vamos lá. Se eu fizer, se eu fizer e acertar, você vai fazer o outro lado. Você aí de casa vai acertar. O Jairo falou que ele sabe muito também, tem a minha idade. A Dani, querida, você sabe que tem essa habilidade de fazer. Ó, Dani, já viu? Casou bem a caixinha com suas coisas. Ó, vai pegar o pincel, vai pintar e depois vai riscar com a esponjinha. Deixa eu te falar uma coisa. Ô, Cíntia, você gosta de que música? Ah, eu gosto mais de rock. Não tenho muito cara de roqueira, mas eu gosto mais de rock. Ó, que bonitinho. Ela gosta de rock, Cecília. Bonitinha ela, ó. E que rock você gosta? Vamos ler, vamos ver. Ah, eu gosto mais dos clássicos. Qual? Quais? Agora eu soube que tem uma. Fala um, fala um, fala um. Fala um que eu vou cantar na capela pra você. Pô, vai, né, Dani? Ai, eu gosto mais de... Ah, Legião Urbana. Olha que chique, Sandro. Canta uma música do Legião Urbana pra mim, pelo amor de Jesus. Jairo, fala pra mim uma música do Legião Urbana. Vamos lá. Será a sua imaginação... Será... Ó, e você vai fazendo, né, Dani? Você vai cantando e vai fazendo. Será que tudo pode acontecer... Será... A minha diretora falou, para, pelo amor de Jesus. Para, pelo amor de Jesus. Vai passar a esponjinha. Agora você não vai secar. Ai, Jesus, espera. Aqui é muito quente, né? É muito quente. Passa a esponjinha na horizontal. Outra, vai. Mais forte. Outra, tem que cantar outra. Ai, meu Deus. Outra dor. Agora você me pegou de surpresa, se eu soubesse. Eduardo e Mônica. Pode ser. Eduardo e Mônica. Vai, gente. É mudado pra direita. É, você que tá... É... É, Luquinha. Aqui, ó. É, de... Qual outra? Conta. Outra que eu sei cantar, caramba. Quem quer que eu vou mostrar? É, Leão. Vai riscando. Skank também? Não, riscando. Parado, que o câmera me pega. É... Ela era de leão. Ah! Ela era de leão e ele tinha 16. Eduardo e Mônica. Eu adoro. Esquisito, esquisito. Eu não sou legal. Não aguento mais, milita. E agora eu não vi. Eu quis saber um pouco mais sobre o gordinho que tem que me impressionar. Olha! Gatinho, MR. MR. Mamãe, ele é MR. MR, ó. Arrasei, hein? Ó. Tá impressionando, meu gatinho. Você vai fazer isso na caixinha toda. Legal. Tá vendo aqui, ó? Vou fazer aqui mais um pouquinho. Nossa, eu adorei fazer isso. Você viu, Jairo? Canta, Jairo. Quero ver se você canta uma multirinha do Jota Quest. Ixi! Vai, Sandro. Manda uma música pra mim do Jota Quest, Luquinhas. Música do Jota Quest, vai. Celeste, aí você pega o pessoal de surpresa. Preciso de você. Eu preciso dançar com o Lucas, espera um pouco. Preciso de você, com qualquer humor, de qualquer sorriso. Com o Lucas. Eu preciso de você, com qualquer... Coisa linda. Cada um tem o Tiaguinho que merece. Olha o que... Com qualquer humor, com qualquer motivo. Olha, que coisa linda. Eu adoro fazer educares anato. Eu sei... Sabe por que eu gosto? Porque eu sei que eu nasci com essa habilidade. Entendeu? Não é? Com essa professora maravilhosa, a nossa Cíntia. Me fala uma coisa. Qual é a idade que você tem lá no seu ateliê, que você dá aula, que você arrasa lá? Hoje eu tenho de adolescentes pra cima. Mas eu já dei aula a partir dos 7 anos. As crianças também. Até quanto? Não tem limite. Não tem, não tem. Eu tenho alunas de 80 anos. Meu Deus! Então eu ainda tô tendo, não dá pra entender. Ai, nossa, uma graça. É mesmo? A minha mãe tá fazendo 85. Olha aí, ó. Só não tá dentro ainda. Dá pra dar tempo de... Que coisa. Ela, ó, a caixinha aqui. Aí eu já trouxe, ó, ela meio que adiantadinha. Ela vem com essas orelhinhas. Olha que gracinha. Que é só encaixar aqui, ó. Gente, ó. Você fez esse furinho ou ela já tem? Ela já vem com o furinho, ó. Cadê aquela ali, ó? Ah, tá bom. Ela já vem com o furinho. Facilita a vida. Dentro, ó, as orelhinhas. Não acredito nisso. Aí, em casa, vai pegar um... Peraí, ó, já tava dando a orelha errada. É criança. Não, é o contrário. Tá feliz? Não. É o contrário. Tô feliz, tô feliz. Todo mundo tá feliz, vai. Tá feliz. Acha essa música. Todo mundo quer dançar, acha a música. Quer dançar. Todo mundo pede... Dá lá, xuxa, xuxa. E bis quando parar de tocar. Ó lá. Batendo palma. Tch, tch, tch. Ando grito. Tch, tch, tch. Adorei. Aí ela vem assim, ó. Aí coloca um adereçozinho, um lacinho. Vamos pôr as bolachinhas? Aí pode colocar o que quiser. Bombonzinho, as bolachinhas. Pode pegar? Pode. Aqui pode tudo. Arruma, né? Né, Dani? Ó, quer ver? Eu acho que fica mais bonitinho assim, ó. Vou pegar aqui. Quer ver? Dá-lhe só uma licencinha. Olha, olha. Ela já... Ó, tá vendo? Vamos colocar. Quando a pessoa... Quando a pessoa tem a sensibilidade, é outra coisa. Fazer a caminha com uma palha. Que delícia, tá? Aí podemos arrumar assim. Olha isso, gente. Olha aqui, ó. Levanta assim pro Luquinhas ver. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Olha que lindinho. É, tá linda. Imagina você dar um mimo desse, né? Pra qualquer pessoa. Uma criança... Quanto você... Quanto você gastou pra fazer essa receita? Ó, ela crua. A caixinha custa R$ 4,50. Mas ela, pra área de venda, você pode vender por R$ 20, R$ 25, no mínimo, com certeza. Com tudo dentro? Não, não. Aí não. Só a caixinha? Só a caixinha. Gente, que lucro. Porque depende do que a pessoa vai colocar dentro, né? Se é um bombom, se é uma bolachinha artesanal. Então, de repente, uma caixinha com essa bolachinha... Até uns R$ 35. R$ 35. Olha aí, Dani. Tá? Arrasando. Olha que gracinha. Eu acho que não tá cabendo essa bolachinha, viu, Santos? Eu tô... Sou obrigada a comer essa bolachinha. Essa aqui falhou. Não, não cabe dentro da caixinha. Agora, nós vamos... Então, você pode vender até uns R$ 30. R$ 30. Olha que bonitinha. Linda, perfeito. Olha essa daqui, ó. Você leva lá pra mesa todas essas caixinhas, tá bom? Que a gente vai... Pode até colocar... Montar um kit aqui, ó. Ó, aqui eu trouxe, né? Uma cabeça de coelho com um pão de mel. Ah, a criatividade vai da pessoa, certo? Perfeito. Bombons, as caixinhas com decopagem. Não, muita. Essa daqui, ó, cabe direitinho a caixinha de bombom, ó. Muito boa ideia. Aí depois a pessoa usa como um porta-caneta, um porta-relógio, porque nunca é descartável, porque é MDF. Eu adorei. Olha, nós temos ainda... A gente, daqui a pouquinho, ela vai levar todas essas caixinhas pra lá. Nós vamos montar todas essas bolachinhas dentro das caixinhas. E a gente vai fazer a pintura. Você vai aprender. E, claro, o nosso Jairo já preparou mais uma fofoquinha. Não é fofoca, é uma coisinha delicada, né, Jairo, querido? Tão lindo. E daqui a pouquinho, o nosso Mulher 360 está cada vez melhor e volta daqui a pouquinho, ó. Beijo. Não saia daí, não saia. Não saia. E aí E aí E aí